Agora, eu quero compartilhar com vocês uma receitinha maravilhosa, que é riquíssima em cálcio, e vocês vão amar. Essa mistura poderosa aqui, ó, girassol, abóbora, gergelim, tostados rapidamente na frigideira, vai liberar a gordura boa dessas sementes que vão atuar na sua corrente sanguínea, nas suas articulações, nos seus ossos, e vão lhe deixar mais saudáveis. Aqui você misturou as três. Agora, a gente desliga o fogo e a gente coloca a quarta semente, que é a nossa amiga chia. Ó, e aqui você, aí, com o fogo desligado, você mistura a semente de chia. Lembrando que todas as sementes precisam ser na mesma proporção. Se eu tenho cinco colheres de abóbora, girassol, de gergelim, eu devo colocar cinco colheres de chia. Por último, com o fogo desligado. Aproveite essa receitinha e tenha saúde em seus ossos. Beijo grande!